Bom, o alicerce da sua casa já tá, ó, terminado. Agora só falta o acabamento. Aquela hora que você vai pensar que quanto você vai colocar nas paredes, como vai ser o piso da sua casa. E aqui na Sanfer você vai encontrar desde o alicerce até o acabamento, uma loja enorme facilitando o preço pra você. A vista com 10% de desconto e preço de venda em até 6 vezes. Ou então em até 12 vezes sem entrada, com pequeno acréscimo. Catão de crédito, 5% de desconto. E você que tem empresa e quiser comprar em quantidade, eles faturam em até 28 dias pra você. E aí, o Sanforio? Entregamos qualquer material em 24 horas em toda a grande São Paulo. E a gente vai passar o telefone pra você já, já. Vamos na promoção aqui, a gente vai mostrar da linha Renner. É um latex extra-vinil, 18 litros, branco com teflon, que você paga somente R$ 57,89. Ou então 6 parcelas de R$ 10,72. Agora vamos dar um giro aqui pela loja, Luiz? Vamos mostrar pro pessoal que ele encontra tudo pra o acabamento da sua casa. Você que tá precisando também de gabinete, pia, tá? Aqui você vai encontrar, olha, as fias ali também, com preço legal. Sempre facilitando pra você, assento. Olha, tem até copos, né? É, a gente tem tudo pra sua gada. Olha, legal. E agora a gente vai falar de massa corrida. Essa aqui da Renner também, que tá na promoção. Massa corrida PVA, 18 litros Renner. Você paga R$ 19,71 ou 6 parcelas de R$ 3,65. E agora, queria que você contasse pra gente, Antônio, o que é o Multicolor? Esse daqui é um sistema da Renner, que você pode fazer latex, esmalte ou latex acrílico. São mais de 2 mil cores à sua disposição. Olha que bárbara. Que eu passo aqui na hora rapidinho. Olha só, gente. A promoção deles até sábado, de segunda a sexta, das 7h30 às 19h. Sábado, das 7h30 às 18h. Começo da Rodovia dos Imigrantes, 100 metros da Avenida dos Bandeirantes, sentido Santos. E a outra, a 100 metros do metrô Jabaquara. Olha o telefone pra você fazer o seu pedido por telefone ou maiores informações. 5584-4950 é o telefone da São Ferro.